Olá, bom dia. O Projeto MATE permite-nos refletir acerca da dificuldade e da necessidade de nos adaptarmos a novos contextos sociais que são muito multi e interculturais. Esta realidade obriga-nos a uma reflexão sobre as novas formas de encarar a educação e, sobretudo, de encarar a aprendizagem das línguas, nomeadamente da língua não materna. Aqui na Turquia, em Atália, neste maravilhoso cenário, nós cruzámos conhecimentos e refletimos sobre as competências pedagógicas necessárias para este novo contexto multilingue. Mas, para além disso, também desenhámos modelos que nos permitem melhorar a forma de trabalhar com estes novos públicos. Eu penso que nós fomos uma equipa fantástica!